Cuida galerinha, cuida galerinha Olha ele aí, ó Pandemia Cuida, cuida 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 Vamos, garoto Tá na solta aqui Tá na solta Cuida Que tu, cachorro Ixi Esse é ajeitador demais, ó Tô vendo esse danado Não tá, olha aí Esse é o de solta, de verdade Tem uma garola dele aí, ó Agradar ele Agradar ele Cuida, cuida Tem uns combate aqui, mas Trouxe água pros caras Tá gostando daquele Tá gostando daquele Que tem uma garota Tá, olha aí Ah 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 Obrigado.